Novos estudos revelam que Jesus teve vários irmãos, todos filhos de Maria com José, mas isso é uma verdadeira polêmica entre as igrejas cristãs. Olá! Entre os argumentos dos estudos que acreditam que Jesus teve irmãos de sangue, alguns dizem que no início eles não acreditavam em Jesus, mas foram fundamentais para o cristianismo após a ressurreição e ocupavam posições proeminentes na antiga igreja. Os cristãos da igreja católica romana, ortodoxa e ortodoxa oriental, assim como a maioria dos anglicanos e alguns luteranos, rejeitam a ideia de que Jesus tenha tido irmãos verdadeiros, uma vez que suas igrejas defendem a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Diferente do que pensam alguns evangélicos e algumas novas igrejas. Considera-se que Jesus tinha irmãos e irmãs de sangue baseado nos evangelhos de hebreus. Em Marcos 6, 3 e Mateus 13, 55 e 56, eles também aparecem no trecho conhecido como verdadeiros parentes de Jesus. Os evangelhos canônicos nomeiam quatro irmãos para Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Tem gente que acredita que ele pode ter tido irmãs, mas apenas Tiago é considerado historicamente. Conforme a doutrina da perpétua virgindade de Maria se desenvolveu, principalmente no Oriente, os cristãos passaram a considerar os irmãos de Jesus como sendo filhos de José em outro casamento ou primos de Jesus. Será que a igreja mudou a história? Qual é o interesse? Por que tanta gente quer que Jesus seja filho único? Vamos curtir e comentar. Você gostou desse vídeo de história? Se inscreve no nosso canal, compartilha. Vamos debater o assunto. Bloco Social.